Tudo bom, doutor? Tudo bem? Boa tarde, cara. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Pode ser. Pode ser. Pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente a presença e o carinho de cada um de vocês nessa tarde de hoje. Queria cumprimentá-los através do governador Romeu Zema que nos prestigiaram nessa tarde de hoje. Através dele, cumprimento a todos e todas. Através da Andresa, assessora do governador, cumprimento toda a equipe. É uma alegria na tarde de hoje estar recebendo cada um de vocês. Não vou nominar porque são todos amigos. Há quatro anos atrás, nós lançávamos a semente da Anjos que Cuidam, que é essa clínica de cuidadores a domicílio. Através da minha esposa, minha amada Priscila, nós construímos com a nossa família e hoje temos mais de 70 colaboradores e estamos presentes em três cidades e hoje realizando o sonho da sede própria. Nesse próximo ano agora, nesse ano nós resolvemos lançar um outro empreendimento e aí com o meu amigo e irmão, todos conhecem também o Newton, nós resolvemos em parceria criarmos a Acha Construtoria Imobiliária, é uma empresa de imóveis e consultoria para aquisição de imóveis e negócios de loteamento. Então, unimos as duas empresas e com os amigos nós queremos avançar cada vez mais. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Queria chamar o meu padrinho e padre, padre Sérgio, para dar a bênção para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai das Misericórdias e Deus toda a consolação que nos consola por meio de seu Filho e do Espírito Santo, acompanha com peculiar amor e sua bênção as pessoas que sofrem tribulações e enfermidades e aqueles que de algum modo trabalham na assistência e no serviço aos enfermos. Eles não só completam o que falta ao sofrimento de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja, mas representam de modo singular a pessoa do próprio Cristo que diz estar presente nos enfermos. Tanto que considerava prestado a si todo o serviço que a eles fosse prestado.